Administrador Municipio de Ainaro, Albertino de Arauzo, foi participar em missa agradecimento do Brigadeiro Santo Antônio e da Parroquia Santa Maria de Ainaro. Albertino de Arauzo foi exemplo catac, que nas estradas de Ainaro, Vila, Nebeat, e que tinha em barra que em Larangona, mas que em torno de Lourens, e que tinha em ricas. O problema é a infraestrutura básica, o administrador não tem que dar a comunidade para o governo local, não acusa o governo local. Leia plano atuadia infraestrutura básica, li liu estrada e ainaro Vila. O representante do governo central não é a actuar e a parte halona proposta para o governo atual, mas que se dá o que é a resposta na fatin. Vou enviar plano de investimento integrado municipal. Portanto, a Rússia 2016, o governo central decreta decreto de governo, decreto lei número 3 para 2016, e isso não é o diploma legal. E a gente vai citar o desenvolvimento municipal, o assunto econômico e o assunto social, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento social, e o nosso plano é que está seca. Mas, se é o governo local, o governo está seca. Portanto, o governo está seca e o orçamento geral está na normalidade. E não é algo que a gente se preocupa. Por exemplo, aí vamos fazer isso. Ação da Sumba, a política de Rungguranga, ação da Sumba, a gente tem que se torne com liderança municipal, que não se torne com a TBA, mas não se torne com a TBA. Portanto, a gente pode falar com o governo central e governança central TBA. A gente pode falar com o município e com a população TBA. Doenba, doenma. A gente não precisa fazer isso. Ainda não, a proposta é a proposta. A proposta que está na capital, a proposta é a proposta, O que é o mandato do oitavo governo, é uma proposta conjugada, o que é o que prepara a proposta, o chefe do sul será a vila lá, o que é a China, o chefe do posto será relevante, a China, depois o que é o que é o primeiro-ministro, e agora responde o que é o que é. Ele não preocupa, porque é. Também é que o coronacatório da Loura Nacional, o dia 20 de novembro, 20 de maio ali, a Tukon e Hainaru, ele preocupa o que é. O que é o ministro, o Senso, o vice-ministro da Loura Nacional, ele não falou que é o que é. Ele não é o que é. Mas, quando o horário nacional é o mundo de Hainaru, o mundo também é o que é. O mundo também é o que é representante, o invésidor de Bajor e de nossa vizinha. O que é o que é? A gente não vai dar um protocolo. Depois, a gente não vai ter uma imagem de timor. Não vai ter uma imagem de timor. Mas, afinal, eles não vão ter uma imagem de timor. Mas, afinal, eles não vão ter uma imagem de timor. E aí, quando o assunto social, eles não preocupam. O povo tem que fazer o serviço, tem que ter planos, tem que ter interesse. Mas, afinal, o governo central não vai ter planos. Para o povo não responde à necessidade. Mas, afinal, o povo não vai ter uma imagem de timor.